Música Como é que é pessoal? Estamos aqui em Var, hoje, segunda semana aqui na Croácia. Vamos agora visitar a Old Town, aqui em Var, que é uma ilha, parte de Split. E depois, durante a tarde, vamos a algumas praias e depois voltamos para Split e vamos sair à noite, possivelmente, e fiquem aí a acompanhar o resto do dia. Bem, malta, já tivemos aqui a conhecer a cidade de Var, mas isto não tem grande coisa para ver. Então, vamos ali falar com o senhor que está a alugar barcos e decidimos organizar uma tour de 15 pessoas pelas 5 melhor ilhas aqui à volta da cidade. Daqui a pouco já vamos para lá, já vamos entrar no barco e assim vocês vão poder conhecer como é que é isto aqui à volta e como é que está a ser realmente esta experiência. Por isso, fiquem aí a acompanhar. O que é isso? 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 Pessoal, então venho aqui contar-vos já no outro dia como é que foi a nossa experiência em Var, quanto é que custaram a cidade de Var. As coisas lá, como é que foi passado o nosso dia, basicamente, então, como eu disse, o dia começou a chegarmos do ferry, a sair de Split para Var, num ferry boat, que saiu ao todo dia e volta, por volta dos 40 euros. Chegámos lá, tivemos lá, tivemos pela zona da marina e tudo mais, mas depois começamos a ver que a ilha ainda era um bocado grande e que tínhamos que arranjar uma forma de poder conhecer praias e ilhas à volta do barco, que ia ser uma experiência muito melhor se fizéssemos assim do que ficar lá o dia todo naquela ilha. E então fomos falar com um senhor que estava a alugar barcos e negociámos com ele o preço para 15 pessoas numa tour de 5 ilhas lá à volta da cidade barra ilha de Var e ele começou por pedir 250 euros por 15 pessoas. Depois nós conseguimos negociar para que o preço ficasse 15 euros por pessoa, que deu basicamente 225 euros no total e no final das contas valeu muito a pena porque as ilhas aqui à volta são lindas, a água é super quente, é cristalina, é mesmo clarinha e são ilhas não muito movimentadas, com pouca gente. Só quem vai de barco é que tem acesso a elas, por isso é uma tranquilidade absurda e no final das contas vale muito a pena visitar. O único ponto negativo aqui nesta zona da Croácia é mesmo a areia, que não é areia, são rochas, pergulhos. É um bocado complicado se não tivermos chinelo ou aqueles sapatos de água porque magam realmente os pés e só assim é que dá para andar por lá, senão dói imenso e magam imenso os pés. E no final das contas foi assim que foi passado o nosso dia, depois regressamos a Split pelo Ferry Boat já de noite e foi essa a experiência nesse dia. Eu já conheci aqui vários portugueses, já temos um grupo engraçado, temos saída à noite e tudo mais e o pessoal é incrível, por isso está a ficar tudo orientado e esta experiência Erasmus está cada vez a melhorar mais. E espero que vocês desse lado também sintam isso e ganhem um gosto por viajar, por conhecer novas culturas, por se porem à prova e serem dinâmicos, tentarem fazer algo diferente e não ficarem presos ao básico. Isto tudo para vos dizer que no final das contas não adianta estarmos confortáveis, sempre confortáveis na mesma zona em que crescemos e nascemos, porque o mundo é enorme, os primeiros tempos podem ser complicados, mas no final das contas vamos sair muito mais ricos se tivermos este tipo de experiência, se estivermos em contato com pessoas novas, sítios novos, culturas diferentes, porque vamos crescer e vamos tornar-nos pessoas mais cultas e mais ricas, digamos assim. E também é um bocado por isso que eu estou a trazer este tipo de conteúdo, para vos motivar a não ficarem presos ao sítio onde nasceram, às pessoas que sempre lidam e lidaram, que o mundo é muito grande para estarmos presos sempre à mesma região. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, é o segundo vlog aqui na Croácia, eu entretanto já marquei o voo dia 18 de outubro para a Polónia, vou lá visitar um amigo meu que está lá de Erasmus também e também vos vou levar comigo, para vocês verem como é que é um bocado de Varsóvia e ficarem a conhecer também outra zona, outra cidade, outra capital. Espero que tenham gostado, fiquem aí a acompanhar.